Para nós, é uma grande honra ter você por aqui, que essa mensagem possa fazer você sair do caos da cidade grande, mesmo sem sair de casa, e que o conteúdo a seguir seja uma poderosa ferramenta de autotransformação em sua jornada de yoga. Se inscreva no canal para mais. Gratidão sempre! ...energias, tudo se organiza nessa direção. Uma vez que essas suas quatro dimensões, seu corpo físico, sua mente, suas emoções e as fundamentais energias de vida estiverem organizadas em uma direção, uma vez que você esteja assim, tudo o que você deseja acontece, sem mesmo levantar um dedo mindinho na verdade. Auxiliar isso com atividade ajudaria, mas, mesmo sem fazer qualquer atividade, você ainda pode manifestar o que você quer. Se você organizar essas quatro dimensões em uma direção e mantê-las inabaláveis nessa direção por um certo período de tempo, agora mesmo, o problema com sua mente é que a cada momento ela está mudando de direção. É como você querer viajar para algum lugar, e a cada dois passos, se você continuar mudando de direção, a chance de você chegar ao destino é muito remota, a menos que isso aconteça por acaso. Portanto, organizar nossas mentes e, por sua vez, organizar o sistema inteiro e essas quatro dimensões básicas de quem você é nesse momento, em uma direção, se você fizer isso, você próprio é um Kalpavriksha. Qualquer coisa que você deseja vai acontecer. Porém, agora mesmo, se você olhar para a sua vida, tudo o que você desejou até agora, se isso acontecesse, você estaria acabado. Tudo e todos que você desejou, se tudo isso aterrissasse em sua casa hoje, você conseguiria viver com isso? Uma vez que você esteja empoderado dessa forma, é muito importante que sua ação física, sua ação emocional, sua ação mental e sua ação energética sejam controladas e propriamente direcionadas. Se não for assim, nos tornamos destrutivos, autodestrutivos. No momento, esse é o nosso problema. A tecnologia que supostamente deveria fazer nossa vida bonita e fácil se tornou a fonte de todos os problemas. Assim, estamos destruindo a própria base da nossa vida, que é o planeta. Portanto, aquilo que deveria ser uma dádiva, estamos fazendo disso uma maldição. O que nos trouxe níveis incríveis de conforto e conveniência nos últimos 100 anos ou mais, também se tornou uma ameaça à nossa vida, simplesmente porque não estamos agindo conscientemente. Nós estamos em um estado de ação compulsiva. Então, organizar nossa mente fundamentalmente significa se mover de um estado de atividade compulsiva para um estado de atividade consciente. Você deve ter ouvido falar de pessoas que pedem por algo e, para além de todas as expectativas, isso se tornou real para elas. Geralmente, isso acontece com pessoas que têm fé. Agora, vamos dizer que você quer construir uma casa. Se você começar a pensar, Ah, eu quero construir uma casa. Para construir uma casa, eu preciso de 5 milhões, mas eu tenho apenas 50 rupias no meu bolso. Não é possível, não é possível, não é possível. No momento que você diz não é possível, você também está dizendo, eu não quero isso. Portanto, em um nível, você está criando um desejo de que você quer algo. No outro nível, você está dizendo, eu não quero isso. Então, nesse conflito, isso pode não acontecer. Alguém que tem alguma fé em um Deus ou em um templo ou no que for, que tem uma mente simples, a fé apenas funciona para aqueles que têm uma mente simples. Pessoas que pensam, pessoas que pensam demais, para elas isso nunca funciona. Uma pessoa inocente que tem uma fé simples em seu Deus, em seu templo ou no que for, ela vai ao templo e diz, Shiva, eu quero uma casa. Eu não sei como. Você precisa fazer isso por mim. Agora, na mente dela, não existem pensamentos negativos. Isso vai acontecer, isso não vai acontecer, isso é possível, isso não é possível. Essas coisas são completamente removidas pelo simples ato de fé. Agora, ele acredita que Shiva vai fazer isso por ele e que isso vai acontecer. Então, Shiva vai vir e construir sua casa? Não, eu quero que você entenda. Deus não vai erguer um dedo mindinho por você. O que você chama de Deus é a fonte da criação. Como um criador, ele tem feito um trabalho fenomenal, não resta dúvida sobre isso. Você poderia pensar numa criação melhor do que essa? Está na imaginação de alguém pensar alguma coisa melhor do que o que existe agora? Portanto, como um criador, ele fez seu trabalho maravilhosamente bem. Porém, se você quer que a vida aconteça da maneira que você quer, porque nesse momento, o ponto crucial da sua felicidade e do seu bem-estar é esse. Se de fato, se você está infeliz, a única e somente única razão pela qual você está infeliz é que a vida não está acontecendo da maneira que você acha que ela deveria acontecer. É apenas isso. Portanto, se a vida não está acontecendo da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está infeliz. Se a vida acontece da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está feliz. É tão simples quanto isso. Então, se a vida tem que acontecer da maneira que você acha que deveria acontecer, primeiro de tudo, como você pensa, com quanto foco você pensa, quanta estabilidade existe em seu pensamento e quanta reverberação existe no processo de pensamento, determinará se seu pensamento se tornará uma realidade ou se será apenas um pensamento vazio. Ou como não criar nenhum impedimento para o seu pensamento ao criar um processo de pensamento negativo. Essa possibilidade, algo é possível ou não é possível, está destruindo a humanidade. O que é possível e o que não é possível não é da sua conta, é trabalho da natureza. Seu trabalho é apenas batalhar pelo que você quer. Nesse momento, você está sentado aqui. Se eu lhe perguntar duas questões simples, eu quero que você apenas observe isso e responda. Nesse momento de onde você está sentado, você pode simplesmente voar, você diz não. Nesse momento de onde você está sentado, você pode se levantar e andar, você vai dizer sim. Qual é o embasamento disso? Por que você diz não para voar e sim para caminhar? Por causa da experiência passada de vida. Muitas vezes você já se levantou e caminhou, nunca voou. Ou em outras palavras, você está usando a experiência passada de vida como um embasamento para decidir se alguma coisa é possível ou não. Ou em outras palavras, você decidiu que o que não aconteceu até agora não pode acontecer em sua vida, no futuro. Isso é uma desgraça para a humanidade e o espírito humano. O que não aconteceu até agora nesse planeta pode acontecer amanhã. Os seres humanos são capazes de fazer isso acontecer amanhã. Portanto, o que é possível e o que não é possível não é da sua conta. Isso é trabalho da natureza. A natureza vai decidir isso. Você apenas vê o que você realmente quer. E batalha por isso. E se seu pensamento é criado de maneira poderosa, sem qualquer negatividade, sem qualquer pensamento negativo, derrubando a intensidade do processo de pensamento. O primeiro e o mais importante é que você deve ser claro o que você realmente quer. Se você não sabe o que você quer, a chance de criar isso não surge. Se você olhar para o que você realmente quer, o que todo ser humano quer é ele quer viver alegremente, ele quer viver em paz, em termos de seus relacionamentos, ele quer que isso seja amoroso e afetuoso. Ou, em outras palavras, tudo o que qualquer ser humano está buscando é agradabilidade dentro de si mesmo, agradabilidade ao seu redor. Essa agradabilidade, se acontece em nosso corpo, nós chamamos isso de saúde e prazer. Se ela acontece em nossa mente, nós chamamos isso de paz e alegria. Se ela acontece em nossa emoção, nós chamamos isso de amor e compaixão. Se ela acontece em nossa energia, nós chamamos isso de bem-aventurança e êxtase. Isso é tudo o que um ser humano está procurando. Quer ele vá para o seu escritório trabalhar, ele quer ganhar dinheiro, construir uma carreira, criar uma família, se sentar num bar, se sentar no templo, ele ainda está procurando pela mesma coisa? A agradabilidade interior, a agradabilidade ao redor. Se é isso que queremos criar, eu acho que é hora de tratarmos disso diretamente e de nos comprometer com a sua criação. Então, você quer criar a si mesmo como... Você disse que uma pessoa pode desatar os nós da vida por si mesma ou com a sua ajuda. Como uma pessoa deve proceder para concretizar isso? Em primeiro lugar, por que você está tão cheia de nós? Por que você está dando nós em si mesma? Afinal de contas, você possui apenas um único fio de vida? Esse único fio, por que você está deixando ele todo cheio de nós? Veja. Os dois extremos da vida estão fixados. Se você vê esta vida como um fio, os dois extremos dela estão fixados, nascimento e morte. Me diga, como você dá nó em um fio que está fixado em duas extremidades? Você deve ser um verdadeiro veterano, algum tipo de especialista em dar nós. Se as extremidades do fio não estão fixadas, então você pode dar nós. Se as duas extremidades do fio estão fixadas, como você dá nó nisto? Quando você é tão especialista em dar nós, o que fazer? É muito, muito difícil dar um nó quando ambas as extremidades do fio estão fixadas. Elas estão fixadas? Estão fixadas ou não? No nascimento e na morte está fixado, não está? Portanto, como você dá um nó nisto? Ele nem mesmo pode ter nós. A vida não tem nós. É apenas que, por causa de uma sensação de insegurança tão terrível dentro de você. Um terrível volume de cálculos aumentou em sua mente. Por causa desses cálculos, tudo parece cheio de nós. Não, 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 mas e o meu karma? Karma também é a mesma bobagem. Tudo pode ser corrigido num só momento se você estiver disposto. Porque ambas as extremidades estão fixadas. Você nasceu um dia, você morrerá um dia. Os poucos dias que ficam entre, qual é o problema? se você vive aqui com um certo senso de abandono, de qualquer maneira, o fio está fixado à morte, não existe a chance de desamarrá-lo de lá e colocá-lo em algum outro lugar. De qualquer maneira, é assim que a vida seguirá. Portanto, o que que há nisso? Apenas viver totalmente. Isso é tudo o que há. O mais intensamente possível. Se essa intensidade vier, se tiver que vir, Se você perceber que as extremidades estão fixadas, você só precisa lidar com esses poucos dias que ficam entre e todas as suas ideias sobre ganhar e perder são apenas bobagens tolas na sua cabeça. Se você entender isto, você se tranquilizará. Você vai simplesmente ficar tranquilo. Quando você atinge a tranquilidade suprema, As pessoas sempre entenderam tranquilidade como letargia. Agora, só aquele que está tranquilo é capaz de intensa atividade, porque o descanso é a base da atividade. Aquele que está constantemente descansando dentro de si mesmo é capaz de infinita atividade. Aquele que descansa em certos momentos e atua em outros certos momentos está sempre se cansando da atividade. Portanto, eu estou falando sobre tranquilidade, não como letargia. Eu estou falando de tranquilidade, como a vida é. A vida é tranquila. Só a mente está sob alguma tensão. Essa tensão veio porque a mente está desalinhada com a vida. Você está tentando forjar a sua própria criação e sustentá-la, o que não existe. Você não está disposto a viver na criação do Criador. Você está forjando a sua própria criação e tentando sustentá-la o tempo todo. Ah, isso é... Isso é uma verdadeira tortura. Tentar criar todos os tipos de coisas falsas e sustentá-las constantemente. Eu acho que nós deveríamos lhe dar um exercício. Eu não quero quebrar os pratos na cozinha, caso contrário, eu poderia pedir para eles pegarem os copos ou pratos. Tente segurar 25 pratos em sua mão e mantê-los equilibrados. Ande e veja o que acontece com você. E especialmente, se estes pratos não forem reais, você tem que criá-los e mantê-los equilibrados, sem deixá-los cair. Quando ele cair e se estilhaçar, você tem que chorar, você tem que sofrer. Quando você tem que sustentar todo o drama a partir do nada, isso é estresse. Isso é um verdadeiro estresse. E é isso que você está fazendo. Os nós são inventados. Desatar os nós também é inventado. Quando nós dizemos meditar, nós falamos para você. Silencie toda essa bobagem e simplesmente sente-se. Pare a ação, ao menos por algum tempo. Mesmo aí, você quer desatar o nó em sua meditação e você me quer em parceria, fazendo este ato tolo. Ontem foi o dia de definir o plano orçamentário da Índia. Então eu pensei, deixe-me ver o que está acontecendo com o orçamento. Será que deram algum benefício fiscal para o yoga? Então eu liguei a televisão, queria ver o que estava acontecendo com o plano orçamentário indiano. e quando eu liguei tinha uma propaganda chamada Babalu ou algo assim. O nome do produto é Babalu. Este Babalu é um chiclete líquido, um chiclete de mascar. Ok? É um chiclete, você mastiga para os seus dentes ficarem limpos e cheirarem bem, o que seja. Tem uma forma líquida. É chamado de Babalu e você pode estourar em grandes bolas. Então essa propaganda do Babalu é uma animação e esse personagem de desenho animado chega e ao invés de espremer o líquido dentro da boca, ele espreme no espelho e o líquido simplesmente escorre pelo espelho. Novamente ele espreme no espelho. Olhando para o espelho, ele espreme em sua boca no espelho e o líquido simplesmente escorre. Então ele se dá conta, ele pega e coloca para dentro, e assim, grandes bolhas saem e tudo mais. Essa é a propaganda. Eu só estava pensando, o mundo inteiro é simplesmente isso. Se você tentar alimentar a imagem no espelho, se você tentar, sabe, falar com a imagem no espelho, se você tentar fazer qualquer coisa com aquela imagem no espelho, é apenas uma grande perda de tempo. E especialmente se for um espelho distorcido, é uma grande tolice. Isso é tudo o que está acontecendo neste momento. O que quer que esteja acontecendo na imagem de seu, no espelho de sua mente, você cria todos os tipos de imagens e brinca com elas incansavelmente, porque, de alguma maneira, você nunca esteve interessado na criação do Criador. que você acredita que um dia irá criar algo maior do que a criação, algo mais interessante do que a criação, e esta é a sua dor, esta é a sua perda, este é o seu nó. se você não sofrer, a vida não será boa, você deve sofrer, sabe? Aquele que consegue ignorar uma criação desta magnitude e magnificência, se ele não sofrer, qual é o sentido da vida? Ele deve sofrer. Seu sofrimento não está acontecendo por causa de algo? Seus nós não estão acontecendo por causa de algo? É somente porque você está envolvido demais com a sua própria criação? Você não tem olhos? Para a criação do Criador não existe outra razão? E não me peça para ser seu sócio nesse negócio? Eu não entro nesse jogo? Isso é coisa sua, sem sentido? Meu negócio é outro? Meu negócio é com a criação do Criador? Para mim, isso é bom o bastante. Isso não é apenas bom o bastante, é muito bom. Eu não estou ocupado forjando a minha própria criação? Eu acho tolice criar qualquer coisa nesta cabeça. Então, eu não faço nada. Meu cérebro pode ser vendido porque ele não é utilizado. Ele não está trabalhando hora extra e nem noite adentro. Ele simplesmente não é utilizado. Eu só o utilizo muito vagamente. Apenas quando é necessário. Só isso. O que é 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 o que é. Novinho em folha, sabe? Modelo antigo, mas novinho em folha. Então, você e seus nós Não existem nós, porque as duas pontas do fio estão fixadas. Como pode ser dado um nó? Se uma das pontas ficasse solta, seria possível dar nó? As duas pontas estão fixadas, sem possibilidade de dar nó. Dinheiro no bolso é bom. Se ficar no bolso, se entrar na sua cabeça, torna-se uma perversão. Então, ele entrou na cabeça da maioria das pessoas e se tornou uma perversão. Manter o dinheiro no bolso torna a vida fácil e boa. Você pode sentar e meditar. Sim. Se você tem dinheiro suficiente que não precise trabalhar para viver amanhã, você pode simplesmente tirar um mês e meditar, não é mesmo? Enquanto que a pessoa que está lutando por dinheiro para a comida de amanhã não o pode fazer, mesmo que ela queira? Existem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas.